Desejo sair do emprego que estou há três anos para a corretora, devo ir aos poucos para a próxima etapa? O que está acontecendo aqui? O que falta para você? Um planejamento executivo de carreira. Todo movimento pode ser feito, mas é fundamental que você tenha consciência de para onde você está indo, não só o seu próximo passo. Por que você quer ir para uma corretora? Onde você quer estar quando você se aposentar? E como você vai construir essa sua jornada de onde você está hoje para onde você quer estar? Você pode ir para qualquer lugar, você pode ser o CEO de uma companhia, você pode querer ser diretor, você pode querer ser dono da sua empresa, você pode querer ir para uma corretora, você pode querer ter a sua corretora. Mas o ponto é, essa transição, ela está bem planejada, você tem um planejamento executivo de carreira. Porque o que é isso? É você, de novo, consciência de onde eu estou, para onde eu vou lá, lá em cima mesmo, assim, o meu grande sonho de carreira, quando estiver me aposentando, como eu quero estar, onde eu quero estar, ganhando quanto, fazendo o quê? Sabe essa consciência plena de para onde você está indo? Porque se você não tem o norte, é como entrar num carro e assim, ó, eu quero ir, aí abre lá o seu GPS e não digita nada. Ele não vai te dar um caminho. Se você não tem um destino claro, qualquer coisa serve, você não vai sair do lugar. Você vai ficar rodando que nem peru e rezando para o dia dar certo. E não vai funcionar, percebe? Então a primeira coisa fundamental de qualquer carreira é você ter um planejamento executivo pautado, estruturado, com ferramentas e passo a passo. E por que eu estou te falando isso? O que é fundamental você ter aqui? Você precisa dessa consciência de onde eu estou, para onde eu vou. Depois, de onde eu estou, para onde eu vou. O que eu preciso? O que eu não preciso? Qual é a maneira que eu faço esse movimento? Percebe? Quais são as coisas que você precisa aprender? Quais são as atitudes que você precisa implementar? Quais são os hábitos ou atitudes que você tem que eliminar? Tem um monte de coisa aqui, mas está muito mais ligado ao seu mindset, ao seu dia a dia, ao seu novo conhecimento. Então que habilidades são essas? E aí você pode falar, não, mas o meu próximo passo é esse aqui. E muitas pessoas olham só para o próximo passo. E eu vou ser honesta com você. O seu próximo passo, com muita honestidade eu vou falar para você, o seu próximo passo. E pensar só no seu próximo passo é pouco. E aí E aí